Será que o nosso caso acabou? Se está de mal comigo, nem falou Preciso saber o que que é Eu penso querer te procurar Mas tenho medo, como vai me receber? Me diz o que está acontecendo com você Se eu vacilei, melhor você falar comigo Não é normal no amor se esconder Cuidado pra não se arrepender Não quero pôr o mundo alguém no seu lugar Se esse teu sumir, isso só vai complicar Eu quero ser seu homem, ser o seu abrigo Sei que você tá fugindo de me amar Pois o que imaginou se apaixonar Com mim que não passava apenas um amigo Sei que a sua mente deve estar a mil Já que o destino nos uniu Fica comigo Fica comigo Se o nosso caso acabou Se está de mal comigo, nem falou Preciso saber o que que é Eu penso querer te procurar Mas tenho medo, como vai me receber? Me diz o que está acontecendo com você Se eu vacilei, melhor você falar comigo Não é normal no amor se esconder Cuidado pra não se arrepender Não quero pôr o mundo alguém no seu lugar Se esse teu sumir, isso só vai complicar Eu quero ser seu homem, ser o seu abrigo Sei que você tá fugindo de me amar Pois o que imaginou se apaixonar Com mim que não passava apenas um amigo Sei que a sua mente deve estar a mil Já que o destino nos uniu Fica comigo Já que o destino nos uniu Sei que você tá fugindo de me amar Pois o que imaginou se apaixonar Com mim que não passava apenas um amigo Sei que a sua mente deve estar a mil Já que o destino nos uniu Fica comigo Sei que você tá fugindo de me amar Pois o que imaginou se apaixonar Com mim que não passava apenas um amigo